O Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida e tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Wanda as desafiei e ameaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já houve. As Nornas não têm essa magia. Nem ninguém que eu já tenha visto nos reis. Sim, já pensou? Sim, já pensou?